Fala galera, beleza? Pessoal, nós estamos com uma obra na área externa aqui de casa Mexer no tanque, mexer no chão, revestir parede Só que tem um grande problema, essa área externa fica no segundo andar daqui de casa E pra gente trazer todo o material, cimento, areia, argamassa, tem que passar por dentro de casa Além de ser bem pesado o material, tem que subir escada e tudo Então sendo assim, a gente tá bolando um jeito de trazer todo o material lá do primeiro andar Sem adentrar a casa, sem passar por dentro Eu tô utilizando esse dispositivo aqui que eu comprei, galera, lá na Shopee Conhecido como moitão cadernal ou moitão combinado Eu particularmente não conhecia, fui saber dele, da existência, vendo vídeos aqui no YouTube Ele é bem interessante, ele é um conjunto de 3 polias fixas e 3 polias móveis E segundo a física, ele aumenta sua força 6 vezes, né? Claro que a força é proporcional à quantidade de polias, né? Então sendo assim, se você for fazer elevação de um peso, por exemplo, de 60 quilos Na real que você vai tá puxando nessa corda aqui, que é da ponta Aproximadamente 10 quilos, né? Ela divide o peso por 6 ou multiplica sua força por 6 Mas é claro que não é exatamente essa conta, porque tem o atrito, tem várias outras variáveis, né? Na teoria são 6, mas na prática acredito que não seja E pra ficar mais interessante, quem vai subir com 50 quilos de cimento vai ser minha irmã Que ela tem aproximadamente 48 quilos Imagina ela tentando levantar o cimento sem o auxílio desse dispositivo Acho que seria praticamente impossível, né? Eu que, assim, tenho bem mais força que ela Tenho uma grande dificuldade pra carregar, assim, 10 metros com cimento Eu já tenho que parar Sem esse dispositivo, acho que seria impossível Então vamos ver se ela vai ter alguma dificuldade Se vai ser levinho E se realmente vale a pena comprar esse dispositivo aqui Pra você que mora em apartamento aí Ou tem casa com dois ou mais andares Então bora lá ver Fui! E galera, ali vocês podem notar, né? Que ela começou a fazer o içamento do cimento Lembrando que é um saco que pesa 50 quilos, né? Mas esse dispositivo, ele divide o peso por 6 Ou seja, aproximadamente ela tá puxando ali 8 quilos E não tá tendo dificuldades, né? Porque 8 quilos ali pra fazer esse tipo de puxada é tranquilo Agora se fosse 50 quilos Meu amigo, eu te falo que é difícil demais E uma ressalva quanto a esse dispositivo é o seguinte Você tem que fazer a ancoragem dele Ou seja, você tem que fixar ele Numa estrutura que vá suportar o peso total que você tá subindo Caso contrário, vai cair tudo ali Vocês podem notar que eu fabriquei tipo uma talha mesmo Ela tem sistema de articulação e tudo Pra gente poder depois movimentar o cimento Pra bascular ele, né? Pra colocar ele no chão Porque senão ia ter depois que fazer uma força danada Pra tirar ele dali E rapaz, a sacada desse dispositivo aí, né? Que ele faz essa divisão do peso aí Ele multiplica a sua força Mas em compensação ele usa muita corda Então caso você vá e salga uma coisa de muito Digamos que uma distância muito grande Você tem que ter uma corda bem longa Porque a corda ela passa várias vezes pelas polias lá E também facilita também a ergonomia da gente, né? Já que o peso não é tão excessivo A gente pode ficar numa postura melhor Imagina puxar várias coisas ao longo do dia aí Então já facilita bem Utilizando esse dispositivo aí Aqui galera, agora chegou nessa posição Aí ela tem que bascular Ela tem que girar pra cá Pra gente jogar o saco de cimento aqui Então vou ter que soltar aquela cordinha E ajudar ela a deslocar pra cá Isso Agora vai soltando a corda E ali por fim, né? Depois dela fazer o içamento do cimento Ela tá descendo o material E eu até chamei a atenção dela Porque você não desce o material daquele jeito Deslizando a corda Porque queima a mão Você tem que ir dando passadas com a mão, né? O ideal é utilizar a luva Assim como ela puxou Depois ela tirou E esqueceu de colocar E depois ela ficou achando Que ela tava muito forte Mas na real Tava puxando só 8 quilos, né? E aí galera Pra quem tinha alguma dúvida aí Que ela ia conseguir subir Com 50 quilos de cimento aí pra lá Desafio cumprido, né? Desafio concluído com sucesso Eu esqueci de mostrar pra vocês Esse moitão, galera Da marca WONDER E ele suporta até 650 quilos É claro Que a estrutura que você vai fixar aqui Também tem que suportar esse peso, né? Você não vai colocar isso aqui num varal E vai tentar puxar Que o varal vai arrebentar na hora Aqui dá a impressão de tá leve Mas não esquece que a força, né? Que o peso Ele ainda continua existindo Ele vai tá fazendo força pra baixo Ele só vai tá distribuído Mas a estrutura que vai tá fixada Vai tá suportando o peso total Então tá aí Um produto bem interessante E ao meu ver Vale a pena Se eu não me engano Eu paguei por volta de 100 reais Lá na Shopee E agora Eu tô com um projetinho bem legal Pra gente tentar fazer A talha Da onde ela puxou ali De um sistema elétrico Ou seja, fazer uma talha caseira Utilizando talvez Uma parafusadeira Ou uma furadeira Pra não ter que ficar ninguém Puxando ali Porque é meio chato Se a gente conseguir fazer Uma forma de acoplar A furadeira E apertar O power dela E ela girar um carreteu Acho que fica mais interessante ainda Ou seja Aí seria praticamente Um guincho elétrico, né? Uma talha elétrica Utilizando Esse moitão combinado Então tá aprovadíssimo Gostei demais Eu vou utilizar Principalmente porque vai subir Muito material aqui em cima E a gente não quer sujar Lá dentro de casa Então é esse o vídeo Fiquem com Deus Até mais E fui, galera!